Se quiser eu não rodar, a gente fica jogando na água e a gente não... ... 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 Não, tá lá Tem uma 27,5 Agora 27,5 ninguém quer Já tá tarde Já tá tarde Já tá tarde Já tá tarde Só que no mínimo que sobe Ele vai ter que ficar dentro do mar E aí? E aí? Pega esse caço Eu não vim nem pra onde entra não Só um bom por aqui Aqui é mais emocionante É, é É, ele volta Ó Que foi rapaz? Já foi mesmo? É a entrada aqui Que foi que deixou? É ele não sabe entrar Não sabe aprender Não sabe o tempo do maruz Não se está Eita Porra Aqui está aparecendo O cara não tem preocupação nem de jogar Com o mate Olha o outro Nada aí Nada aí Porque é um description Eita 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 Dois Varde de short Você deu uma lapada Olha uma arraçada Ih, carinho Ei, Fernanda Você está fraco Ei, Fernanda Ei, Fernanda Ei, Fernanda Ei, Fernanda Ei, Fernanda Ei, capitão É pra sair no curadinho É pra sair lá perto do Ida Prata É pra sair no Ida Prata É pra sair no Ida Prata É pra sair no Ida Prata Bora, menina Vamos que vamos Vamos que vamos Melhora muito que meu baixo Vai, Fernanda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos É uma bise, né? O buracão é o buraco do cão, né? O buraco do bairro, né? É só que vem. Um, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL